Nós do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo Viemos aqui no Dia Nacional de Doação de Leite Humano Informar que os estoques dos bancos de leite dos hospitais estão baixos Devido à pandemia, nossos pequenos precisam de leite humano Ele salva vidas O pouco que você tiver Faça a diferença Continue doando Publique em suas redes sociais E no WhatsApp Os bancos de leite Estão tomando as devidas providências Para a proteção Das mamães E do leite coletado Entre em contato Procure o banco de leite Mais próximo de você Você pode procurar No site da Rede Global de Bancos de Leite Humano www.rblh.fiocruz.br E tirar todas as dúvidas Doe leite Doe vida 氋 com o banco de leite